Você já ouviu falar da clorofila, certo? Quando a gente escuta esse nome, a gente sempre lembra das plantas. Mas você sabe exatamente o que ela é e o que ela faz no nosso organismo? Não? Então você vai descobrir nesse vídeo alguns benefícios poderosos que ela possui. Olá! Hoje eu quero falar com vocês sobre a clorofila, que é algo que muitas pessoas falam e associam com plantas, com a cor verde que elas têm, não é mesmo? Mas o que será que ela faz no nosso organismo? Será que ela faz bem mesmo? Então você vai descobrir no vídeo de hoje. Mas antes de eu começar, eu quero fazer um pedido para você, que é para você se inscrever no nosso canal e também deixar o seu like no vídeo. Isso é muito importante para a gente saber se você está gostando do que a gente tem trazido aqui. E como sempre, todos os links para os estudos que eu utilizei aqui para o vídeo, eles vão estar lá no finalzinho da descrição, tá bom? Vamos começar falando um pouco sobre o que é a clorofila. Ela é um pigmento verde responsável pela coloração de plantas e também de algas. Mas a sua função nas plantas vai além da cor. Ela é fundamental para a sobrevivência delas, porque por meio da clorofila é que elas absorvem a luz, que é essencial para que elas fabriquem o seu alimento. E isso acontece pelo processo chamado de fotossíntese. E sabe o que também é interessante? Que a clorofila é muito parecida com a hemoglobina, que é a célula vermelha do nosso sangue que faz o transporte de oxigênio. A diferença entre as duas é que enquanto a hemoglobina vai ter o ferro bem no centro dela, a clorofila vai ter o magnésio, que é essencial para o processo de fotossíntese. Por a clorofila ser um pigmento, ela é utilizada pela indústria de alimentos para dar cor a diferentes produtos, como por exemplo sorvetes e queijos, e também apresenta uma ação antioxidante. Mas será que então a clorofila serve só para dar cor aos alimentos? Não! Ela pode também trazer benefícios ao nosso organismo, que a gente vai ver a seguir. A clorofila é uma grande aliada da nossa saúde, auxiliando, por exemplo, na eliminação de toxinas. Mas antes de eu falar disso, eu quero falar sobre outras ações benéficas que ela tem para o nosso organismo. Uma das propriedades da clorofila que os estudos mostram é um potencial antimutagênico, que significa que auxilia na proteção das células contra mutações. E quando há diferentes mutações nessas células, pode inclusive levar ao surgimento de um câncer. E a clorofila pode auxiliar reduzindo esse processo. Também exerce um efeito antioxidante, auxiliando no combate aos radicais livres e melhorando, reduzindo o estresse oxidativo no nosso corpo. E esse estresse oxidativo a longo prazo está relacionado com o envelhecimento da pele e o surgimento de várias doenças. A clorofila também apresenta propriedades anti-inflamatórias, então ela pode ser inclusive interessante para pessoas que têm artrite ou fibromialgia. Uma das propriedades medicinais da clorofila é em relação à saúde digestiva. Ela auxilia tanto na manutenção de uma microbiota intestinal saudável, como também no movimento do nosso intestino, que auxilia também na eliminação das fezes. E isso é interessante para pessoas que sofrem de intestino preso, também chamado de constipação. Você sabia da importância e dos benefícios que a clorofila tem para o nosso corpo? Ficou com alguma dúvida? Deixa para mim nos comentários. Ela também apresenta ação desintoxicante, auxiliando o nosso organismo na eliminação de diferentes toxinas, como por exemplo, tabaco, toxinas da poluição do ar, alcatrão, entre outras. Essa capacidade também se mostra efetiva em relação a casos de contaminação aguda e crônica e em relação a ingredientes químicos e artificiais encontrados em alimentos industrializados. Ela também pode auxiliar na eliminação dos metais pesados, que com o passar do tempo vão se acumulando no nosso organismo e podem ser prejudiciais. Resumindo, a clorofila pode trazer vários efeitos benéficos para o nosso organismo, auxiliando na eliminação de toxinas, na saúde digestiva, também vai ter uma ação anti-inflamatória e antioxidante. Vamos ver onde que a gente encontra a clorofila? Mas antes vamos ver se você pode, porque tem um grupo específico e especial que tem que ficar atento. Vamos falar um pouco sobre as contraindicações. A clorofila é consumida e estudada há mais de 50 anos, sem apresentar efeitos tóxicos. Porém, não há estudos mostrando a segurança em mulheres grávidas ou que estão amamentando, que devem evitar o consumo de suplementos que tenham uma grande quantidade dessa substância. Onde que a gente encontra então a clorofila? Por ela ser um pigmento verde, na verdade a gente vai encontrar nos alimentos que têm essa coloração. Alguns exemplos são a alface, rúcula, agrião, couve, brócolis e também em algumas algas, como a clorela e a espirulina. A clorela é a maior fonte de clorofila da natureza. A gente encontra uma quantidade maior do que nos vegetais. E isso está muito relacionado com a ação detox, exercida e bem conhecida pela clorela. Além disso, ela tem um alto valor nutricional, fazendo com que ela seja conhecida como um alimento ideal. E isso fez, inclusive, com que ela fosse utilizada em longas viagens espaciais pela NASA. E aí, você ficou com alguma dúvida? Você já sabia que a clorofila tinha tantos efeitos benéficos para o nosso corpo? Deixa para mim nos comentários. E lembre-se de incluir alimentos de coloração verde no seu dia a dia, porque eles vão ter clorofila na composição e assim você pode usufruir dos benefícios dessa substância. E não esqueça de se inscrever no nosso canal e acionar o sininho ali do lado e também de deixar o seu like no vídeo. Isso é muito importante para a gente saber se você está gostando do que a gente tem trazido aqui, tá bom? Até mais!